Deus do céu Fez inverno no verão da vida de quem não encontraremos mais Nesse resto que sobrou na imensidão do amor partido Nesse mar que o sertão irreversível não vai molhar Desce o véu do matrimônio e viúves enegrecida Um deserto vastidão muda de sino abada lá Quem me ajuda a trazer as estrelas e a lua pra essa noite Quem tem fome e deseja comer Cada nuvem no céu é muito bom Mas sem perder o tom Que faz cantar e amar A eternidade é madrugada ainda Na eternidade é madrugada ainda Deus do céu Para onde que foi tudo o que perdi? Vai pro céu Quem não acha nesse mundo um lugar? Adeus e o céu é o balcão da eternidade achada e perdida Fez inverno no verão da vida de quem não encontraremos mais Nesse resto que sobrou na imensidão do amor partido Desce o mar que o sertão irreversível não vai molhar Desce o véu do matrimônio e viúves enegrecida Um deserto vastidão muda de sino abada lá Quem me ajuda a trazer as estrelas e a lua pra essa noite Quem tem fome e deseja comer Cada nuvem no céu é muito bom Mas sem perder o tom Que faz cantar e amar A eternidade é madrugada ainda Na eternidade a madrugada é linda A eternidade é madrugada ainda Na eternidade a madrugada é linda A eternidade a madrugada ainda Legenda Adriana Zanotto